Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindo à volta do quadro Curiosidades Aleatórias, que é aquele vídeo onde eu te conto alguma curiosidade aleatória que por algum motivo eu tenho guardada no meu cérebro. E dessa vez é uma curiosidade aleatória que primeiro eu falei lá no meu TikTok, o link tá aqui embaixo na descrição caso você queira me seguir no TikTok e ver curiosidades aleatórias antes de elas verem pro YouTube, talvez. E eu recebi muitos comentários lá de pessoas que queriam saber mais sobre isso e como lá eu só tinha 3 minutinhos pra falar, o vídeo acabou ficando meio incompleto. Você acredita que dá pra prever o crescimento econômico baseado na moda? E se eu te dissesse que existe um índex que prevê isso chamado índex do salto alto? O índex do salto alto é um índex real, existem estudos sobre ele, que correlaciona o crescimento dos saltos altos na moda do momento com uma recessão econômica. No universo da economia existem vários índex assim que prevêem certas coisas econômicas muito doidas, tá? E o índex do salto alto é um deles. Ele foi pesquisado primeiro pela IBM e diz que quanto mais alto a moda dos saltos altos fica, por exemplo, plataformas como a gente tem visto muito agora ou saltos muito, muito, muito altos, significam que o crescimento econômico daquele ano vai ser ruim. E isso é verdade em vários momentos da história. Por exemplo, na Grande Depressão dos Estados Unidos de 1930, a moda era o quê? Salto alto. Na crise do óleo dos anos 70. O que é que foi moda nos anos 70, gente? Aquelas plataformas altíssimas, super características dos anos 70. Lá nos anos 2000, quando explodiu a bolha econômica do ponto com, o quê que é que era moda nos anos 2000, gente? Vocês lembram? Tipo, vai, pensa na Lady Gaga, na primeira década ali dos anos 2000. Os saltos altíssimos. Uma plataforma, a mulher adorava uma plataforma bizarra, né? Tinha aquele salto alto que ela usou no clipe, inclusive, que era assim, quase como um sapato de bailarina, assim, bizarro. E quem tá dizendo isso não sou eu não, tá? Isso tudo tá num livro chamado A altura da moda, a história dos sapatos elevados. E isso não é completamente arbitrário, tá? Existe uma explicação psicológica pra isso acontecer. Porque não é só o salto alto que cresce em momentos de crise econômica. Também é a moda que fica muito mais chamativa, as cores ficam mais extravagantes. Como a gente pode perceber agora mesmo, você não reparou que tá todo mundo usando coisas muito coloridas? E que a gente tá com uma moda muito grande de color block? Que tá todo mundo que nunca usou coisa colorida antes, tá usando coisa colorida? A moda em momentos de crise tende a ficar muito mais chamativa, mais doidinha, assim, sabe? Ai, que é uma moda doidinha. As pessoas tendem a usar coisas mais escalofobéticas, muito mais chamativas, muito mais quase que divertidas, fantasiosas. Por que isso vira um escape da vida real? E uma crise econômica significa basicamente que a moral de todo mundo tá baixa. E aí as pessoas tendem a transformar o look delas como uma forma de se animar. Existe, inclusive, um outro índex chamado índex do batom, que diz que em momentos de crise econômica, as vendas de batom aumentam. Esse índex de uns anos pra cá, ele meio que parou de bater tanto com a economia, assim, então ele não é mais um índex válido. Mas até pouquíssimo tempo atrás, ele ainda valia. E também, né, especialmente assim, depois de uma pandemia, né, como é que vai fazer o índex do batom bater se tava todo mundo de máscara, né? Também não fazia sentido naquele momento. Mas o índex do Satuato continua valendo e muito, como a gente pode perceber agora mesmo na moda do que a gente tá vivendo nesse momento. Quem percebeu esse índex do batom foi o CEO da Estée Lauder, que é uma marca bem grande e famosa de cosméticos. Lá nos anos 2000, ele percebeu que em 2001, depois do atentado às torres gêmeas nos Estados Unidos, as vendas de batom cresceram muito. E foi a partir daí que eles prestaram atenção nesses momentos. Inclusive, existe um estudo científico de uma pesquisadora coreana, chamada In-Suk, ah, eu não sei falar coreano, que examinou todas as edições da Vogue desde 1950 até 2014. E a constatação foi, toda vez que os índices de desemprego atingiam um novo recorde, isso influenciava as vendas de salto alto pelos próximos três anos. Então, se você tem uma crise econômica muito forte, você pode ter certeza que o que vem logo depois é salto plataforma. Se você começa a ver essa plataforma por aí, boa coisa não é. Mas apesar da crise econômica trazer uma moda inversamente feliz a ela, isso só é verdade por algum tempo, como esses três anos. Depois, se a crise econômica se estende a mais do que isso, a moda não acompanha, porque as pessoas começam a segurar dinheiro, não querer mais gastar e, consequentemente, usar coisas mais básicas. Então, a moda só consegue acompanhar até um certo momento, né? Porque a partir daí tem uma hora que a gente precisa entender a nossa realidade, não é mesmo? E também tem outra coisa que pode fazer com que os saltos altos desçam e as pessoas fiquem mais básicas. A crise econômica melhorar. Porque por mais que muitas vezes a gente pense na moda como uma forma de você se expressar, expressar quem você é, demonstrar um pouco da sua personalidade, e muitas vezes, talvez alguma coisa meio fútil, na verdade, ela é um reflexo social. Não é só individual. A moda, ela reflete a sociedade onde a gente está inserido e o momento social que aquilo representa. Diferentes momentos históricos têm diferentes modas que representam alguma coisa para aquela sociedade. A moda é um símbolo social. Então, a moda, ela não é uma coisa completamente arbitrária. Ela fala do momento que a gente está vivendo. E ela fala do nosso momento econômico também. E é engraçado pensar como a gente usa a moda como um escapismo, sabe? Da nossa realidade. Que quando a gente está na pior, é quando a moda fica mais colorida, vibrante, e as coisas ficam mais chamativas, os saltos altos maiores e os batons mais escalofobéticos. Por que eu estou falando de escalofobéticos já duas vezes nesse vídeo? Não é uma palavra que eu falo na minha vida. Eu já falei duas vezes nesse vídeo. Então, gatinhas e gatinhas, não adianta falar Ah, meu Deus, então assim, eu não vou comprar a plataforma. Porque daí a economia não vai, né, piorar. Que não é por aí, né? É uma representação. Então, assim, você querendo ou não, vai piorar. Então, compra logo a plataforma, sei lá. Moda não é só futilidade. Ela diz de muito sobre muita coisa. É claro que eu quero fazer um parênteses aqui. O índice do salto alto, ele funciona aqui para o Brasil, mas ao mesmo tempo ele não funciona. Vou explicar por quê. Aqui no Brasil, a nossa moda, ela acaba copiando muito as trendes lá de fora. A gente não está num país que é um grande produtor de moda por si só. Então, a gente acaba usando aqui, quando a gente está no verão, no inverno, o que foi usado no verão e no inverno passado lá dos Estados Unidos e da Europa. Porque eles são os grandes polos da moda no mundo. É claro que a gente tem, sim, modas regionais aqui no Brasil, mas essas modas maiores que a gente vê, essas grandes tendências, elas são importadas de fora. Então, a gente fica meio assim, né, de pensar na nossa economia aqui, olhando para isso, por quê? Se a gente está usando salto plataforma aqui agora, é porque lá fora, lá nos Estados Unidos e na Europa, eles estão usando salto plataforma. Mas, de qualquer forma, geralmente, quando a economia vai mal para as grandes potências, geralmente, ela também vai mal aqui. Hoje em dia, no mundo globalizado, as coisas são todas muito ligadas. Então, você vê, por exemplo, o Covid, você vê a guerra na Rússia, isso acaba reverberando em todo mundo e a economia de todo mundo fica meio ruim. Então, por mais que a moda do salto alto não dize respeito exatamente ao nosso país, ela acaba representando um pouco o nosso país. Então, assim, funciona ou não funciona? Entendeu? E você quer saber outros índexes econômicos muito loucos? A gente tem o índex dos corpos não identificados. Tipo, corpos mesmo de pessoas... Significa que quanto pior a economia, mais corpos não identificados você vai ter, porque as famílias não vão atrás porque elas não têm dinheiro para pagar pelo funeral. Outro índex muito louco é o índex das assaduras de bebê por causa de fraldas. Porque em crises econômicas, muitas vezes os pais tentam trocar menos o bebê para gastar menos fraldas e isso faz com que as crianças tenham queimaduras. Um outro índex econômico, que esse daí só deu na causa, tá? É o índex econômico do tamanho do pênis. Quem fez esse estudo foi a Universidade de Helsinki, onde eles chegaram à conclusão que países onde o tamanho médio do pênis era mediano tinham economias melhores do que países onde o tamanho do pênis era menor que a média ou maior que a média. Então, gato, se você tá aí na média, ó, que bom pra você, eu acho. Não, que bom pro país. Talvez. Pior é que o Brasil, eu acho que tá acima da média, viu? Explica bastante coisa, né? Quer dizer, não explica nada. Assim, na verdade, eles tentam explicar isso com uma correlação de testosterona, falam sobre quantidade de testosterona e você tomar mais ou menos riscos, uma coisa assim, sei lá. Pra mim, isso é só muito louco. E existem vários outros índices econômicos muito loucos, tá? Esses não são os únicos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico, ele corre bem curioso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!